Quem me dera Mas a guadição dos filhos teus está ali também Falou Davi E sem precisar pedir Três valentes que estavam ali Ao lado de Davi Romperam pelo arranhão Afim de se fazer real Um desejo do seu Senhor E sem temer a nada e a ninguém Tiraram água das ternas de Belém Trouxeram a Davi E lhe disseram se é o seu desejo Algo está aqui Três valentes contra um exército Filisteu Mas não importa a multidão Sempre vai perder quem é rival de Deus Três valentes que lutaram E não se acobardaram Arriscaram suas vidas pelo seu Senhor E o que você faria pra realizar o desejo do seu Senhor? Será que ao menos iria anunciar o mundo seu amor? E o que você faria pra realizar o desejo do seu Senhor? Será que ao menos iria? Algo das ternas de Belém Trouxeram a Davi E lhe disseram se é o seu desejo Algo está aqui Três valentes contra um exército Filisteu Mas não importa a multidão Sempre vai perder quem é rival de Deus Três valentes que lutaram E não se acordaram Arriscaram suas vidas pelo seu Senhor E o que você faria pra realizar o desejo do seu Senhor? Será que ao menos iria anunciar o mundo seu amor? E o que você faria pra realizar o desejo do seu Senhor? Será que faria como os três valentes Arriscaram suas vidas pelo seu Senhor? E o que você faria pra realizar o desejo do seu Senhor? Será que ao menos iria anunciar o mundo seu amor? E o que você faria pra realizar o desejo do seu Senhor? Será que faria como os três valentes Arriscaram suas vidas pelo seu Senhor?